Olá, meus caros alunos, tudo bom? Aqui é a professora Andressa passando para conversar com vocês. Eu espero encontrá-los com saúde, se cuidando, fazendo a quarentena, esse isolamento necessário, um pouco chato, resistivo, mas necessário nesse momento. Meus caros, eu estou aqui para conversar agora sobre a disciplina de iniciação ao mundo jurídico, correto? Lembre-se que nessa disciplina nós começamos a conversar sobre a questão da profissão do advogado. Já falamos sobre os deveres, sobre as infrações disciplinares, falamos sobre os direitos, falamos sobre a inscrição no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, possíveis sanções, o que o advogado deve e não deve fazer, enfim, nós falamos uma série de coisas. Agora, a nossa aula, ela caminha já chegando na questão de honorários, na questão de diferença entre um advogado pro bono, um advogado dativo e um advogado constituído, ok? Primeira coisa, vamos lá então, vocês sabem o que é um advogado chamado pro bono ou a advocacia chamada advocacia pro bono? Pessoal, essa é uma espécie de advocacia filantrópica, é uma espécie de advocacia em que você presta o serviço a advocatício, àquela pessoa que não tem como custear. Vamos lá, a advocacia pro bono, ela é regulamentada pela OAB e ela prevê que é possível que você preste esse serviço para instituições sem fins lucrativos, para pessoas naturais que também não tenham condições de custear um processo. Você advogado é livre para fazer isso, não se trata de uma obrigação, ok? Então, a advocacia pro bono é uma advocacia filantrópica. Temos, inclusive, no Brasil, um instituto chamado Instituto Pro Bono, que reúne advogados que prestam esse serviço gratuitamente às pessoas e instituições que não podem custear, ok? Essa é a advocacia pro bono. Já a advocacia dativa, ela difere. Ela difere da advocacia pro bono. Enquanto na advocacia pro bono você é livre para patrocinar essa causa, para escolher defender essa instituição, os seus direitos, levar a sua demanda em juízo ou da pessoa natural, na advocacia dativa nós temos uma diferença. A sua atuação também será para aquele que não tem condições financeiras de custear o processo. Só que não se trata exatamente de uma escolha. Se trata, na verdade, de uma nomeação pelo juiz. De uma nomeação pelo juiz. E vamos lá. Na nossa Constituição Federal, nós temos uma instituição chamada Instituição, a Defensoria Pública, em que se prevê a defesa das pessoas chamadas hipossuficientes. Qual é essa instituição? A Defensoria Pública. A Defensoria Pública é responsável pela defesa daqueles que não possuem condições financeiras de se defender, de ter o chamado a acesso à justiça que é previsto na Constituição Federal de 1988, ok? A Defensoria Pública é a responsável pelo patrocínio daqueles que não têm condições. Mas, e por que, meus caros, nós temos uma Constituição que está vigente, que é a Constituição Federal de 1988, só aqui um segundo, em que é previsto uma série de direitos fundamentais. Dentre eles, a possibilidade, a possibilidade de que todos tenham acesso à justiça. Tenham dinheiro ou não tenham dinheiro, tá? Via de regra, um processo, ele custa algo, tanto no serviço do advogado, quanto em custos processuais. Mas aquele que não dispõe de recursos para isso, será que ele fica à mercê? Ou seja, será que ele não vai ter como se defender? Não, pessoal. Será-lhe nomeado um advogado, ok? Será-lhe nomeado um advogado. Portanto, veja uma diferença. Tanto a advocacia pro bono, quanto a advocacia da ativa, elas partem do pressuposto de que são pessoas que não têm condições monetárias de custear um processo. A diferença é que na advocacia pro bono é você quem escolhe fazer e atuar nesse processo. Já na advocacia da ativa, é o juiz, é o juiz te nomeando. Professora, na advocacia da ativa, eu posso não aceitar e patrocinar essa causa? Pode. Desde que por motivo justificado conforme as leis administrativas da OAB, do Código do Processo Penal. Você precisa justificar por que você não quer atuar. No dia a dia, é muito comum os advogados que não querem patrocinar uma causa, recusar por questões de foro íntimo. Sem justificar, sem entrar nas minúcias, porque não quer atuar naquilo. Tudo bem? Então, tá aí a diferença entre a advocacia pro bono e a advocacia da ativa de forma simplificada. Falaremos mais sobre isso na nossa live, ok? Um abraço pra vocês, pessoal.